Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai jogar em mapas brasileiros do Chicken Gun. Então bora pros mapas, né? Beleza, bora nesse mapa aqui, né, que tem uns brasileiros, né? O nome do mapa é BR Base Secreta, né? Alguma coisa assim, acho que é BR Base Secreta. Oi. Oxe, o que é isso? Uma bomba azul? Ah, não! O boneco de neve. Aham. Tá, tem esses bagulho aqui. Sim, sim. Obrigado. Mano, imagina se desse pra olhar por esse telescópio, mano. Imagina, mano, seria muito da hora, seria muito da hora conseguir olhar desse telescópio aqui. Tipo, olhar se o céu, sei lá, mano. Deixa eu entrar aqui, aham. Aham. Obrigado. Obrigado. Sim, tô gravando. Gravando. Gravando, só escrevi. Gravando. Tu, 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 tu. Bora, print. Bora, print. Tudu. Ah, bruh. Mas ok, né? Uhum. Bora, print. Beleza? Deixa eu ativar aqui o red names. Venham. Tu, 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 tu. No. Beleza, bora esperar o pessoal vim, aham. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aê. Vou tirar, ó. Tá, peraí. Uhum. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Deixa eu colocar uma ilhação aqui. Que aí dá pra ver melhor, ó. Peraí. Ó. Aê, agora sim. Aê, mano. Deixa eu tirar aqui, aham. Aê, boa. Aê, pronto. Uhum. Beleza. Dream skate. Vamos ficar com o começo daqui desligado, mano? Olha que da hora que fica desligado. O bagulho brilha, né? Uhum. Jogando com inscritos. Mas ok, né? O Chiquinho tá me dando dano. Tá bom, então, né? Mano, até agora eu tô com a skin da história. Eu esqueci de tirar a skin da história. Que pro. Ok. Pro play player. Cadê o pro player? Ah, tá aqui, né? Não dá. E agora? Ah. Tu, 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 tu. Miam. Deixa eu pegar aqui. Miam. Aham. Tu, 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 tu. O bagulho é tudo bugado, né? Eu tô com a skin da história. Na história. Tu, 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 tu. Tinha uma foto, mano. Pra que esse cachorrinho tá dançando? Na história. Eu fico assim. Eu tô... Mano, tá achando que eu sou fake Tô gravando Olha na comunidade Tá achando que eu tô fake Isso que eu sou fake Beleza, eu voltei aqui no mar Voltei aqui no mapa, né O que que tá acontecendo com a skin aqui, mano Obrigado Voltei aqui no mapa, né, gente Aham, ok Beleza E aí, mano, tudo de boa? Oxi Oxi Oxi, mano Que isso? Oxi, mano, que tá bugando Mano do céu, olha esse bug, velho Oxi Conseguiram segurar como um bloco? O que que tá acontecendo? Gente, eu tô aqui com o mapa, né Que bugou aqui um bagulho Mas ok Aham, hug E aí, hug Beleza, hug Tudo beleza, hug? E aí, hug My name is, hug Hug, hug Ai, gente, o vídeo de pop playtime no Tickinga vai sair em breve, tá? Oi Entrou o dog day Entrou o hug E aí E até entrar todo mundo Só falta entrar o catnap O dog day O hug Só falta O catnap Ai, ai Ok, Henrique Nome Uhum Gente, vocês conhecem aquele vídeo Vocês conhecem aquele vídeo Lá de playtime Onde as pelucinhas não atacam o jogador Tipo, as pelucinhas são fofinhas, mano Elas nem atacam o jogador Ok Tadinho do bichinho Aham Tutu, tutu, tutu Ai, esse dog day é muito fofinho, mano Esse dog day é fofinho É Tá muito, né? Joguei ele no void Mas ok Bora no BR, Marco, né? Beleza, gente Entrei nesse BR Fazenda, né Tem muita gente aqui Beleza Oxi Será que tem como passar aqui? Não tem Meu Deus, meu Pegar esse caminhão Cuidado esse caminhão Like Top 5 edições Me dá esse caminhão aqui Treia Não, 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 não Ai Oxi, mano Que negócio é esse? Baia Oxi Mas ok, né Bora voltar aqui Não, 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 não Não, não, não E subou a batir no Porsche aqui Pode deixar de noite E freia Beleza Agora é a última vez Vai Bora ir bem direto aqui Não, não Fria O que você fez com o meu caminhãozinho Bora destruir esse caminhão Mas beleza, gente Eu vou acabando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixa o like no vídeo Inscreve no canal Comenta e falou Like 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 Inscreva no canal Like Aqui.